Aqui com o Marcelo, hoje eu vou levar ele num lugar especial, casa de Maria Boa Eu fui convidado por ele, aqui é a igreja São Pedro, muito bonita Ele sabe, ele conhece, tá vendo aí, Marcelo? Ô sanfoneiro, não tá precisando de um triozinho de forró não, pô? Com o vídeo no canal, eu estou aqui com o Marcelo, hoje eu vou levar ele num lugar especial Vamos até a casa de Maria Boa, eu fui convidado por ele Hoje a gente vai lá, vamos... Acompanhe o vídeo aí até o final que vocês vão descobrir onde é a casa de Maria Boa Marcelo aqui é o guia, vai me mostrar hoje o trajeto Vamos ver A moto tá com andamento estralando, galera, mas dá pra gente chegar até lá Acompanhe aí o vídeo até o final que vocês vão descobrir o que é Maria Boa É uma casa muito famosa aqui em Natal Vamos comigo, pega essa carona E já vai aproveitando, deixando aquele likezão aí pra nós Estamos saindo aqui da Avenida 6 Bairro do Alecrim Quem conhece, comenta, fala de onde você tá assistindo Estou aqui hoje com o Marcelo Henrique Diz ele que vai resolver uma bronca lá em Maria Boa Vamos ver qual é essa bronca dele aí, né? Quem conhece Maria Boa, comenta aí, viu galera? Marcelo vai pra lá, não sei se presta, se é bom Eu sei que é muito famosa aqui em Natal No bairro do Alecrim Vamos direto aqui na 6 Não sei se a moto vai conseguir chegar com a gente lá, meus amigos A corrente está passando por cima dos dentes da coroa Tem que falar pro patrão pra ele comprar uma relação nova O negócio não tá bom não, não tá dando mais pra andar não Vamos cruzar aqui Avenida 4 Presidente Sarmento Aqui o mercado da 4, da 6 Mercado da 6, aqui no Alecrim Galera, tem muita gente que conhece Maria Boa Mas tem vergonha de falar Que foi lá Que sabe onde é Avenida 3 A José Bento Gasolina 5,86 Pronto, hoje aqui tá arrochado, viu? Cara, passou, não dá pra mim passar não Que o Marcelo tá com o joelho aqui do tamanho do... Eu virei a moto pra lá e já foi dizendo Não dá pra passar não Fecha essas pernas, Marcelo Galera, esse horário aqui no Alecrim É babado pra andar por aqui, viu? Hoje é terça-feira, véspera de feriado Amanhã é dia dos trabalhadores, galera Amanhã é meu dia, viu? Ali à direita, supermercado nordestão Seis com a dois Sinal aqui é três tempos A gente aqui também pode pegar a esquerda E vamos em frente Mais um cruzamento Avenida 1 Avenida 1 é a rua da feira Feira livre do Alecrim Todos os sábados Estamos se aproximando aqui da Alexandrina de Alencar Júlia, veículo se mudou, Marcelo Já não tá mais aqui na esquina Vamos em frente Aqui pode Eita A motinha tá se quebrando, viu, Marcelo? É uma guerreira, viu? Aqui é uma guerreira essa motinha Mas o andamento já tá liso, 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 liso Vamos pegar aqui à direita Aqui pra lá e contra a mão Aqui a gente pega ali na frente A jaguararia Eita, agora que eu lembrei, Marcelo Não pode pegar a jaguararia Jaguararia não, que é contra a mão agora Vamos pegar aqui à esquerda Tinha esquecido que a jaguararia é contra a mão, viu? Agora é mão única A gente vai ter que pegar aqui À esquerda Marcelo com 120 quilos Coitada da moto Chega Se arrasta Eu tô com 69 Magrinho Aqui a gente vai sair ali no viaduto do balde Que é pra gente fazer o retorno Voltando pra Alicrim Todo mundo ansioso aí pra chegar em Maria, né? Marcelo já começou a suar a mão Tomara que a esposa dele não assista esse vídeo, viu? Ele vai se explicar Pra saber o que foi que ele foi fazer lá em Maria Mas eu Você disse a mulher que ia, Marcelo? Tem que dizer, rapaz Aqui não pode Vamos ter que ir lá embaixo do viaduto do balde, viu, Marcelo? Era pra fazer o retorno Era Aqui a gente sai na Coronel Estevam Vamos ver se tem um retorno aqui Aqui a gente sai na pracinha em frente à igreja Ali fica a igreja A igreja católica E ali tem um retorno Pra gente fazer Essa igreja é muito bonita, hein? O pessoal vem pra dar aquela namorada Aí, ó A gente sai o mesmo em frente ao retorno aqui Igreja São Pedro Alecrim Isso aqui é a igreja São Pedro, Marcelo Você não sabia E eu pensava que era a igreja do Galo Aqui é a igreja São Pedro Muito bonita Marcelo, tá perto de Maria? Não, não Olha a direita de cidade Porque ali na frente não sabia Se falava no posto Vai descer no posto? Não, se descer no posto é melhor pra tudo Agora não tem um ponto de estar falando a mão Não, mas eu vou direto Aqui? Eu quero que você me diga onde é Maria É pra gente parar em frente É aqui? Ele tá com vergonha de dizer onde é Maria Aonde? Ah, naquele prédio vermelho? Sim, vermelho ali, né? Ah, ele sabe, ele conhece, ó Tá vendo aí, ó Marcelo disse que Maria é ali, ó Galera, a famosa Maria é aqui, ó Maria Bar Pessoal, abre a porta aí só até a metade aí Pra Não chamar muita atenção Maria Bar Aqui no bairro do Alecrim Como prometido Vamos aqui procurar uma vaguinha pra estacionar Que é pra gente finalizar o vídeo Estamos no bairro do Alecrim, meus amigos A gente prometeu aí que vinha até Enfrenta aqui a Maria Marcelo já ficou ali Foi ali no colégio Resolveu uma bronca E estamos aqui no centro do Alecrim Quem conhece, comenta Fala aí se vocês conhecem Essa parte aqui do Alecrim Ali na frente, aquele muro Azul ali, fica o cemitério do Alecrim Cemitério público do Alecrim E o movimento aqui É esse, galera O dia todinho, viu Horário de pico Aumenta mais E ali pra frente Fica o centro do Alecrim, né Pracinha Gentil Ferreira Vou filmar Mais um pouco aqui Pra gente finalizar o vídeo Vamos adiantar aqui, meus amigos Vou filmar pra vocês até ali o O centro do Alecrim Chegar mais ali na frente A gente finaliza o vídeo Eu disse a vocês que o vídeozão hoje Ia ficar topado, viu Show de bola aí Show demais aí Bairro do Alecrim Nossa Alecrimzão de guerra Sempre movimentado E estamos aqui na Amaro Barreto Horário de almoço Pouca gente na rua, né Aqui final de semana A bomba, viu Alecrim Vou pegar aqui à direita Pra gente estacionar Pra gente finalizar o vídeo Rua Luiz Dutra É a rua da feira Do Alecrim Conhecida como Avenida 1, né Antiga Avenida 1 Mas ali na frente Fica a pracinha Gentil Ferreira Fica os camelógos E a gente Vamos finalizar o vídeo aqui Muito obrigado a todos Que acompanharam até agora Meus amigos Só tenho a agradecer a vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Estacionar aqui tem que rezar Pra encontrar uma vaga Viu galera Porque aqui É difícil de estacionar Valeu Tchau 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 Tchau